Hello amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no GTA e, ó, 2G ali, rapaz. Nossa, música romântica, música de Night, ok. É, a gente correu mais algumas corridinhas de metamorfose, eu acho, como que eles estão chamando, eu não sei, da atualização. E também estamos com o Bex, com o Milk, com o Mafio, com o Bacon, com o Dex. Que perigo. Nossa, ficou com o olho todinho. E a Candy também. Então, eu espero que vocês gostem. E aí, continua aqui, parou. De um macacão. Não, pera aí. Só que tá arrumando ele. Bora todo mundo de um macacão. Bora todo mundo de um macacão diferente. Vai ficar legal, velho. Não, não é macacão. Mas macacão diferente? Eu vou, eu vou, pera aí, deixa eu te falar, deixa eu te falar, vou com... Eu vou com a amarela. Eu nem olhei as outras, pra falar a verdade. A minha é rosa, cara. Não, ninguém pega aço preto, quem pega aço preto vai dar uma rosa. Caraca, eu tenho que ganhar, mano. Ai, meu Deus. Tá, o seu tempo é dizer. Infelizmente, eu fui com o verde, mas porque eu fui com a Sprite. Eu tenho uma coisa, eu tenho um macacado, meu parceiro. Eu escolhi uma moto e vi um avião? É, cara, é a vida. Mano, pirou. É como eu piloto avião. Alguém não sei o que não. Alguém explica pra ele como é que piloto avião. Te pirota avião pirotando. Meu teclado, meu teclado não tem no mesmo. É uma pena, não é mesmo? O cara explodiu. Mano, eu já arranquei uma asa ali. O que é isso, velho? O cara não tem numérico, velho. De novo, cara? Ai, meu Deus. Eu escolhi uma moto, velho. Ah, não, velho. Aí tem gente, me ligando, velho. A gente não tá entendendo. Nossa, não. Meu Deus, explodiu, velho. O teu rapa me explodiu, velho. Ai, meu Deus. Ai, ai. Meu controle tá descarregado, mano. Ô, mano. Não, meu controle tá descarregado. Ele não liga. Ai, Jesus. Ai, Jesus Cristo, me ajuda. Eu tenho avião em todas. E agora você tá controlando o avião. Ô, Deus. Eu sou muito piloto. Nossa senhora. Ah, não, velho. Nossa senhora, velho. Ah, não. Como é que faz isso? Eu tô atrás do deck. Ai, ai. Vai, 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 vai. Calma, 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 calma. Viscina. Bora, mata. Ai, meu Deus. Meu avião parou aqui nesse carro. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Alguém batendo nas paredes. Meu avião. Kate, você tá aqui. O que é isso? Eu perdi o avião sandano com um peixe. Kate, grama. Não, 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 avião. Não sobe, não. Errou. Ai, vai, vai, vai. Mano, meu avião agora só tá subindo. Não é pra só subir, que demônio. Mano, essa coisa aqui eu tô uma vergonha. Pra sociedade. Mano, como é que vocês controlam o caminhão ou o avião? Mano, não é real? É 85WS. Não, eu não consegui controlar meu caminhão ou o avião. Meu avião tá andando como se fosse um carro. Só que ele tá sem rodas. Ele tá aqui. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Como é, meu Deus? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Eu não tô conseguindo enxergar. É, liberar controle. É, aeronave, na frente da pessoa, meu tempo, o céu, o povo explodindo toda hora. Não consigo mexer na configuração. Para, caminhão. Meu Deus. Cheguei, mas é que eu tive o também ali na nossa. Corrida doideira. Onde é o jogo de bola aqui? Que isso? Tô vendo o Genan. Suicídio numa partida. Entrei pro Guilherme. O que que tá acontecendo? Eu não consigo ver. Eu tô vendo o Genan. Esse caminhão é muito ruim, meu. Sai, Dex! Meu caminhão. Ai, meu Deus. Ah, tá. Ah, tá. Caraca, que isso? Eu tava descobriu passando aqui, velho. Cadê a galera? Eu tô em último. Meu amigo. Não tá não, cara. Eu tô com você aqui. Descobri. O que é isso? Nossa, eu sou uma moto espacionária. Descobri como é que você é que é? O que é isso? Como é que você é uma moto espacionária? Passei. Como é que você explodir? Mano, eu tô par... Como que voa? Como que voa isso aqui? Meu Deus. Ah, tem que apertar o nitro. Ah, não. Tem que apertar o nitro no teclado. Eu não sei. Como que é? Deve ser o espaço. É detrair, é detrair. Porra, alcancei meus amigos. Vocês estão em primeiro. Isso! Nossa, o Dexera passou aqui. O que? O que eu fiz aqui? Mano. O que é que eu faço? Ah, velho. Eu não consigo. Nossa senhora. Que porcaria de porra. Ah, velho. Vocês conseguiram passar? O que é isso? Eu consegui. Dex, é só você... Tem uma manhinha pra passar. Calma, calma. Tenta aí primeiro. Que porcaria de novo. Valeu. Como é que passa isso aqui? Passou o Dex que passou. Porque só ficam os dois. Mano, mano. A luta é entre os dois. Olha, Rafa. Olha, Kiara. Nossa senhora. Eu não sei voar não. Ei, Kiara. Agora você verá o que é eu e o Rafa estará passando. Mano, não tá, velho. Eu tava andando um monte de boas. A gente já passou uma volta? Porque começou de novo, né? Sim. Mano, isso aqui é pra você passar passeado na última corrida, não é? Vocês botaram isso. Todas as corridas que a gente vai fazer agora é assim, cara. São as novas corridas. Já configura teu controle aí. Não consigo. Não consigo passar. Mano, eu não sei voar. Eu tô preso numa parede aqui. Opa, que hora? Vai explodir, que hora? Não, que hora? Que é isso, rapaz? É pra lá. Vai, vai, vai. Mano, você é louco. Não, não sei se eu passei sem pegar o jackpot. Meu Deus do céu. Como é que eu passei esse ali? Ah, não, velho. Não consta. Meu Deus, Kiara. Oi. Nossa, eu alcancei vocês. Como é que eu alcancei vocês? Não ia conseguir fazer isso aqui nunca. Nossa, velho. Não tem como voar aqui. Galera, até a próxima corrida. A próxima é assim também. Já vai ajeitando o seu... O seu... Sua ferramenta de trabalho aí. Mano, como assim, velho? Eu não sei voar. Não toca não. Não rela, hein? Não rela, hein? Não me rela. Não me toca em mim. Vai, vai, vai. Pega, pega. Pega. Aí. Não me rela. Mais você, hein? Eu sou muito piloto de avião sem roda. Na moral. E passeio pega. Avião sem roda, velho? Como assim? Eu virei uma moto agora. Como assim? Eu tô jogando esse aqui no modo mais de cor que tem o bagulho, velho. O que é isso? Sua moto é mais rápida que a minha? Como assim? Alguém me ajuda aqui. É possível, porque eu olhei as outras motos. Eu tô com todo um negócio aqui que não tem. Mano, passei isso aqui num jeito mais difícil. Mas ainda não tem problema. Tem tranquilo. O que é isso? Não é uma caixa de surpresa. Tô vendo. Ô, meu Deus do céu. E agora você dá pra ir mais. Ah, mano, você não vai virar avião de novo, não, né? Vira. Não, sério. Não tem coisa. Ô, meu Deus. Eu vou deixar quieto. Ô, Dex, segura a Ctrl pra ele virar pra cima e aperta o E pra ele dar um boost, tá ligado? Que isso? Vira, vira assim. Assim. Isso. Não, não, não. Aí. Sim. Boa. Você tem que empinar a moto nessa parte aí. Eu passei na cagada, tá? Eu só empinei, apertei. Eu passei. Oh, Deus do céu. Passei, oh, Deus do céu. Opa. Vai, moto. Ai, meu Deus. Vai, moto. Vai, moto. Agora o bagulho de piloto aqui. Mano, eu sou muito piloto, na moral. Meu Jesus, agora é a hora da visão. Se eu alcançar alguém, ferrou, velho. Vocês estão muito ferrados. Ah, eu sou louco. O Dex, você alcança ainda, cara. Relaxa. Ah, morri. Ah, tá tirando uma vez. Tá me tirando. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ficar dentro de você pra gente não bater. Ah, tá bom. Bibi, tem caminhão aqui. Eu vou acabar. Virei caminhão. Caraca. Mano. Não quero. Meu Deus. Ué, como é que tá isso? Eu, ó. 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 Ai, meu Deus. Para. Eu, ó. Eu não sei o que fazer. Olha isso. Para de me empurrar. Ô, Dex. Você subiu na parede? O que que faz? Ô, Dex. Não, 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 não. Vem caminhão. Vem caminhão. Mano, esse bem. É parede. Eu passei de primeiro esse negócio aí. Não, beleza. Agora eu passei. Agora eu tenho que subir e não consigo. Ô, Dex. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Ah, acho que eu já sei. Bati em tudo aqui. Caraca, eu tô com lepra aqui. Não dá. Uh. Uh. Quem que tá lá embaixo ainda? Meu. Por quê? É só empinar a moto. Ah, não, não, não. Essa parte da moto passei. Eu tô no jatinho aqui. Ah, consegui. Não, morre. Mas foi difícil, filho. Olha lá quem que é. What the fuck? Por que que é difícil? É só empinar a moto. Não, não é fácil, não. Aí, Rafa. Oi. É só empinar e coisar. Você não está mais no Rafa. Ô, Dex. Pim, 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 pim. Aê, Malu. Eu vou dar quente. Ah, não. Eu não tive. Eu não tive. Eu não tive. Eu não tive. Não. Vambora, carrinho. Eu tava fazendo uma ligação, meu Deus. Empina, empina, empina. Eu não tenho querer. Os unidos, cara. Entendi, 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 entendi. Olha só o Dex chapando na parede, velho. Os caras não dão a coisa de empinar, mano. O que que é isso? Não dá. Dá os dedos ao mesmo tempo. Você tem que empinar e apertar a moto. Não, você tem que ir lá atrás e empinar. Ah, empinou, levantou. O que é isso? Não, cara. Aí, empina, 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 empina. Máfio, Máfio, empina. Empina, Máfio, tá demorando. Não, é lá atrás que você empina. Não é assim, não. Ah, entendi, pra mim tinha que coisar. A moto voa antes. Aí, você vai empinar. Aí, ó. Nossa. É, então, mas tem que dar mais distância. Ih, ô Máfio, entendi. Mas tem NC, Fatu. Só dá uma levantada. Levanta mais, levanta mais. O que é isso? Isso. Horrível. Aê! Nossa, nossa. Oh, damn. O que? Mas aí tu controla. Oh, damn. Vambora, só não vem. Máfio, você é a primeira volta? É. Vai apertando nitro, cara. Ah, é verdade. Não, nem pira, não. Eu acho que não. Vamos ver aqui. Ah, não. Avião de novo, não. Não. Ah, não. Caraca, mano. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Desceu, meu filho. Desce. Ah, meu Deus, não. Eu tenho que frear, freia. Freia. Dex, levanta, levanta. Isso. Nitro. Aí, vira a biqueira. Vira a biqueira. Vai, vai. Mas por que você não consegue? Peguei. Peguei o checkpoint, meu aluno. Como assim, cara? Me explica. Mano, que lindo. Agora eu vou ensinar vocês como é que se pilota o bagulho aqui. Pera aí, ó. Vai lá. Ih, não é assim não. Calma aí. Eu tenho que fazer meu avião de carro ainda. Calma. Vocês não entenderam o que vai ser de bagulho. Mano, como é que se não, mano? Não tem nenhuma rocha. Isso, aí. Levanta, levanta. Empina. Dex, empina, Dex. Mano, eu também não tô... Ah, eu odeio essa fight. Ah, eu odeio essa fight. Ah, eu odeio essa fight. Ah, eu odeio essa fight de novo. Vem. É muito forte. Aí, namorado. Vocês ficaram rindo da minha desgraça, né? Beleza. Ah, não, mano. Mano, foi assim que passou. Ah, mas eu te falo que tem chance vocês alcançarem eles ainda, que eles não dão conta de empinar uma moto. Como assim alcançarem? Ele me passou já. Aê, aê, aê. Caraca. Meu Deus, Dex. Mano, eu não consigo. Vai, avião. Vai, vai. Olha o meu filme, ó. Olha o que eu tô fazendo. Oh, Deus. Vai, maluco. Vai, vai. É o avião carro. Mano, capaz dele ganhar ainda. É o cavião. É o cavião. É o cavião, é. Ih, já era. Ah, mano, eu não consigo. Sobe de lá. Ai, vai, velho. Mano, a estratégia parou de funcionar. Como é que tu tá aí ainda, Dex? Aí, agora foi. Vai. Aperta aí, aperta aí, Dex. O cara nem pilota o avião e tá na frente, mano. Nossa, velho. Ô, Dex, você tá me escutando? Ô, meu filho, não me engano. Na moral, às vezes eu tenho inveja do lançamento da filma. Ele consegue, velho. Ô, Dex, cai pro lado ali. Calma aí. E agora, Phil? Não explode, não, relaxa. Vai fazer a volta, calma. Meu Deus do céu, velho. Vou jogar a manchinha, Dex, vai fazer a volta, tranquilão, relaxa. Ih, dá pra sair de cabeça? Tá, aí, ó. Vai, vai indo assim, compadre. Vai indo assim. Calma, que de pouquinho em pouquinho nós chegamos lá. E aqui foi que eu perdi um alter. Peraí, você tá na segunda volta? Ai, 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 pega, pega. Tá, sem controlar você. Aperta o quê que ele vira, mano? Não, que raiva. Tem que controlar, e olha, tá em cima. Tá na segunda volta. Vai, vai, vai. Mano, aqui tem que jogar pra cá. Meu Deus! Tem que jogar pra cá, ele voar. Pega um alto, mano. Aí depois passa. Caraca! Caraca, o mafio é muito bonito, mano. Não, cara. Aí, agora vai pegar a moto. Vai vir a moto. Pega a moto. Nossa. Meu Deus, não consegue, cara. Mano, eu sou a língua, velho. Vai passar todo mundo ainda, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Mano. Tô indo, maluco. Agora que eu entendi o que vocês falaram do... Não, não, também. Do avião, mano. Mano, eu vou ganhar sem controle, velho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Opa. Opa. Aconteceu nada. Ai, meu Deus. Cala a boca. Não é errado nada. Ai, meu Deus. A polícia tá vendo as discussões. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever. Passa no canal do pessoal que também veio aqui correr com a gente. Passa na nossa playlist de GTA. A gente tá quase batendo 20 vídeos já de GTA. Caraca, a gente já fez bastante corrida. E a gente fica te vendo no próximo vídeo. Então, valeu. Olha esse carro bonito aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.